O Domingo Espetacular está no ar. E a gente começa com uma polêmica no mundo da música. Dois compositores acusam o cantor João Gomes de plágio. No centro dessa briga está o sucesso. Eu tenho a senha. A música estourou nas paradas e chamou a atenção por causa da semelhança com outra canção. Uma disputa que foi parar na justiça, como você vê a partir de agora. Ouve só essa música. Esse é o sucesso Eu Tenho a Senha de Autoria do João Gomes. Agora, essa daqui. Essa música se chama Volta, Seu Luiz. Os compositores são Judivan Macedo e Acrísio de França, paraibanos que vivem em Fortaleza. Judivan e Acrísio homenagearam o centenário de nascimento do rei do Baião, Luiz Gonzaga, em 2012. Na época, os compositores, que já tem mais de 60 obras juntos, mandaram a música para vários cantores. Mas foi Francis Lopes quem quis gravar. Na realidade, a música chegou até a mim, porque eu já tinha contato com o Judivan Macedo, com a Cris de França. E já tinha gravado músicas deles, inclusive músicas que foram muito importantes para a minha carreira. Mas eu resolvi gravá-la, reuni a galera, os músicos, fomos para o estúdio e ali, faltando dois dias, um dia, para o centenário do Luiz Gonzaga, se ele estivesse vivo. O forró tem ritmo forte. Bem marcado e inconfundível, ficou eternizado pelo mestre Luiz Gonzaga, assim como o Baião e o Xote. Tradições nordestinas, sucessos nacionais que todo mundo conhece. E inspirou gerações de músicos, como o jovem João Gomes, representante do ritmo dançante do Pizeiro. Com 20 anos de idade, ele estourou o ano passado, juntamente com o sucesso Eu Tenho a Sem. Judivan e a Cris de França alegam que o plágio aconteceu na melodia da música, e não na letra, que é bem diferente. A Cris de França conta que ano passado, um amigo disse a ele, que tinha ouvido no rádio uma música dele, com a letra de João Gomes. E foi eu disse, não, eu não lembro de ter passado música para nenhum cantor com esse nome de João Gomes, e principalmente essa música. O compositor, então, foi ouvir a música. Eu não disse nem nada, eu fiquei tão pasmado, que na hora nem disse nada ao amigo meu. No mesmo momento, a gente tem um contato com o Judivan. Eu também fiquei triste, por quê? Porque uma música, se ela saiu de dentro da gente, a melodia, com letra, com tudo, então é um filho, é como um filho. E se você ver outra pessoa carregando seu filho, você como pai, você não vai ficar feliz. Então a gente ficou triste demais. Ele apenas fez uma transformação, porque minha voz devia ser mais aguda, eu canto ela em mi menor. E a voz dele é um pouco mais grave, ele toca em ré menor. Francis Lopes conhece bem a melodia de Volta a Seu Luiz e compara com Eu Tenho a Senha. As notas são as mesmas, inclusive o corpo da música é o mesmo, o refrão da música é o mesmo. Para falar a verdade, eu não sei dizer se foi plágio consciente, mas que é plágio, é. Não tem dúvida, eu acredito que perito nenhum vai dizer que não é. Ricardo Molina é perito criminal, especialista em análises de áudios e vídeos. Quando a gente analisa, no caso de plágio, a gente tem que ver não apenas a melodia, né? A gente tem que ver a melodia, a estrutura harmônica, a estrutura rítmica, etc. Não há uma fórmula mágica que diga, ah, se tiver tantos segundos é plágio, se tiver tantos compassos é plágio. Muita gente acredita que isso existe, mas isso é uma lenda urbana, não existe. A gente tem que analisar caso a caso. O processo corre em segredo de justiça desde agosto de 2021 aqui em Fortaleza. O Domingo Espetacular apurou que o valor da ação é de pouco mais de 500 mil reais. Esse advogado diz que plágio é crime. Em casos de suspeita, o juiz decide com o auxílio de uma análise técnica feita por um perito judicial. O processo todo pode levar, em média, três anos. A lei prevê pena de detenção de três meses a um ano e pagamento de indenização ao plagiado. A indenização, ela gira em torno de mil a cinquenta mil reais. Já nos danos materiais, né, a indenização, com certeza, ela vai girar em torno do que o violador teve de lucro com a exploração indevida da obra, ou com plágio. Judivan e a Crisio dizem que estão sendo muito criticados nas redes sociais. E a gente não tá aqui pra agredir a carreira dele, nem tomar nada dele. Tem muita gente dizendo aí na internet que a gente quer se aproveitar dez minutinhos de fama com o João Gomes. Tem pessoas dizendo assim, por que que esses caras apareceram agora? Mas o processo vem correndo, em segredo de justiça vem há mais de anos, né? Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha cena, é a força da natureza. Mulher bonita, é a fraqueza do zaqueiro desse mundo. Nós fomos para as ruas mostrar as músicas e fazer um teste com as pessoas. Será que elas vão achar as melodias parecidas? Lá vai. Primeiro, Volta a Seu Luiz, música do Judivan e do Acrisio. Fiz essa música transmitindo uma mensagem Da homenagem que resolvi a fazer A Seu Luiz, Gonzaga do Nascimento Que com o mesmo talento o outro rei não vai nascer Agora eu tenho a senha de autoria de João Gomes. Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e a disciplina do sermão que mãe me deu E aí, hein? O que será que vão dizer? Você aí na sua casa diria o quê? Vamos ouvir mais um pouquinho, então. Volta a Seu Luiz, regressa a Seu Luiz Se eu errei no bairro, venha tocar o bairro pra nós Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita, é a fraqueza do zaqueiro desse mundo Você conseguiu primeiro identificar que são músicas diferentes? Não, pra mim era a mesma O que a gente consegue perceber é que realmente A melodia é bem parecida, né? Apesar de serem letras totalmente diferentes A senhora sabe de quem é essa música que eu tô com aí agora? João Gomes De quem é? João Gomes Eu acho que essa música aí é aquela... Eu tenho a senha Se eu te disser que essa música que eles estavam cantando É a música deles De quem deles ali? É a mesma coisa Será? Então ouve de novo a música do João Gomes Eu tenho a senha Pra correr em tudo A melodia é disciplina Dois servais Plágio é crime Então se é crime A gente tem que reivindicar os nossos direitos Meu e dele, né? Eu não tô atrás de fama Eu tô atrás do meu direito Qual é o meu direito? A melodia Letra João Gomes Melodia Rudivan Macedo E a crise de Fran Tentamos falar com o João Gomes Mas ele não quis gravar a entrevista Em nota A assessoria jurídica do cantor Disse que embora o artista João Gomes Ainda não tenha sido comunicado formalmente Acerca do conteúdo do pedido judicial Sua assessoria jurídica já está trabalhando na defesa Com a qual restará comprovado Que não houve violação de direitos autorais Após a apresentação da defesa jurídica no processo Haverá nova manifestação através de nota oficial Esse outro perito explica que é muito difícil concluir Que uma música é plágio de outra Mesmo que sejam muito parecidas O que normalmente um usuário leigo vê em primeiro lugar É a melodia É a similaridade de melodia Então Alguém vai Ouvir a música Vai ouvir aquela melodia E vai procurar se a melodia na outra música é parecida E isso gera uma sensação de plágio Mas ela pode não ser suficiente Ou pode ser que ela sequer exista E que outros parâmetros Façam ele chegar à conclusão de que houve plágio Essa batalha musical Ainda deve dar muito o que falar O Brasil todo quer ouvir a sua voz Volta seu Luiz Regressa seu Luiz O senhor é rei no baião Venha tocar baião pra nós O senhor é rei no baião pra nós